Alô? 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 Sofri, chorei, chorando noite e dia só tem mais um mês Sofri, chorei, chorando noite e dia só tem mais um mês Alô? Alô? Eu pedi pra te esquecer, então por que você ainda me liga? Não vem dizer que sabe como eu sinto, que sabe a dor que dói aqui dentro de mim sou eu Eu pedi pra te esquecer, então por que você ainda me liga? Não vem dizer que sabe como eu sinto, que sabe a dor que dói aqui dentro de mim sou eu Sofri, chorei, chorando noite e dia só tem mais um mês Sofiei, chorei, chorando de um dia só até mais Tchau